Muito bem, boa noite a todos, bem-vindos então, a nossa primeira reunião, a nossa primeira atividade desse ano. Para os que estão vindo aqui a primeira vez, eu vou apenas explicar como é que a gente funciona. E nós temos atividades nas quintas-feiras aqui nessa sala. Na primeira quinta-feira, por mês, a gente tem o seminário, na segunda sessão clínica, na terceira a gente volta para o seminário, na quarta nós temos uma atividade que os membros do Corpo de São Paulo apresentam os seus trabalhos e fazem os debates de trabalho. Então, todos convidados para todas as atividades, quando tem uma quinta, quinta-feira, a gente tem atividades extraordinárias, que são combinadas com antecedência. Não sei se todos receberam o programa pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Muito bem, nós, ao longo do ano passado, nos seminários, nós trabalhamos, começamos a trabalhar o seminário que nós vamos discutir hoje, o Seminário 9 do Lacan. O seminário que se chama A Identificação, que foi feito no final do ano de 61 e ao longo do ano de 62, que é o nono seminário de Lacan. No ano passado, nós trabalhamos as oito primeiras aulas. É o seminário de Deus, é o seminário importante, é o seminário difícil, é o seminário que, pela primeira vez, de uma maneira sistemática, ela quer trabalhar com a topologia. Então, é por isso que ele vai exigir de todos nós aqui, um esforço, um campo que ele é extremamente árduo, mas também que ele é extremamente fecundo, traz muitos retornos para quem consegue acompanhar o pensamento de Lacan, um recurso que ele faz a topologia para colocar algumas questões fundamentais. Eu vou falar para vocês, quem estava aqui o ano passado, já sabe, mas para quem está chegando, o meu próprio interesse de propor para vocês esse seminário, para que a gente possa trabalhar juntos ao longo desse tempo, talvez seja um dos seminários mais fundamentais para a gente entender a primeira concepção que Lacan vai ter, mais estruturada, é a questão do sujeito. O sujeito, para Lacan, é uma questão do sujeito, claro, ela vai se formalizando, se modificando, ao longo dos todos, o seminário de Lacan, o longo dos todos ensinos de Lacan, mas aqui a gente vai ter um ponto extremamente importante, que ela vai se colocar de maneira explícita, e ela acaba tentando fazer uma formalização do sujeito, das questões fundamentais do sujeito. Então, por isso que esse tema me interessou, vocês sabem que, além da equipe do Fruidiano, também sou professor do Anencamp, e lá no Departamento de Psiquiatria, onde eu sou professor, eu dirijo um laboratório de pesquisa que se chama LAPSUS, Laboratório de Psicopatologia, dois pontos, sujeito e singularidade, que a ideia, então, é a questão do sujeito na central, para repensar a conjunta psicopatologia. O esforço é o de conseguir distinguir, no interior dessa tradição médica, psiquiátrica, da psicopatologia, uma problemática propriamente específica, do que é a dimensão patológica para um sujeito. Então, se coloca a patologia sob o prisma daquilo que é patológico no sujeito. Isso tem inúmeras consequências, que evidentemente eu não vou poder desenvolver aqui hoje, mas, então, a questão do sujeito, tal como ela vai ser resgatada por Lacan, a partir da sua leitura da UFRED, eu me interessa mais. E que nesse Seminário 9, Lacan vai trabalhar sobre essa questão de uma maneira decisiva, fundamental. Nós estamos no Seminário 9, ele segue o Seminário da Transferência, o Seminário 8, que vai ser em relação à questão da transferência, que o Lacan vai dar uma certa perspectiva, por isso que vocês vão ver várias vezes, os que lêem nossas primeiras aulas, e virem bastante, ele vai fazer um debate, porque ele via a debata tratando no campo da transferência, vocês sabem que ele vai se for transferência, a partir dessa noção que ele cria, de um sujeito, suposto saber, a questão desse sujeito já estava colocada de uma maneira explícita na problemática da transferência, e aquilo vai ser desenvolvida, vai ser aprofundada, vai ser chamada para o debate o tempo todo, por isso que os que tiveram a ocasião de ler, pelo menos as primeiras aulas, veem porque ele se refere tanto à questão do sujeito. Então, talvez vocês tenham aqui na leitura que eu vou colocar para vocês, uma certa ênfase, um certo foco, uma maneira como a questão do sujeito, ela é trabalhada ao longo do Seminário 9, mas vocês verão que tem outras questões de importância que vão se colocar. a relação do significante com a letra, o problema do desejo, a relação do desejo com a demanda, o problema do circuito da demanda, a posição do sujeito em relação ao desejo. Então, são temáticas que vão ser desenvolvidas ao longo do Seminário, e que lá que eu vou tentar formalizar com algumas figuras topológicas, mas a figura central, mais importante, mais fundamental do Seminário 9 vai ser o Torno, que foi onde terminou a nossa discussão no ano passado. Então, a ideia foi que, primeiro, nós vamos terminar integralmente esse Seminário ao longo do ano de 2018, aquele nome dele, dízima periódia, no infinito. Então, isso vai nos dar um enquadramento no nosso debate, fazer de uma maneira que a gente possa, na medida do possível, seguir o programa que vocês receberem. A outra coisa que a gente decidiu foi, como tem uma parte do grupo que esteve aqui o ano passado e o outro está começando hoje, a ideia foi de nós fazermos de uma maneira mais condensada, hoje, as quatro primeiras aulas, uma retomada das quatro primeiras aulas, na semana que vem, como eu falei, nós vamos ter a sessão clínica, e em quinze dias não houver a aula de cinco, seis, sete e oito. De uma maneira que todos vão ter pelo menos uma base mínima de debate para a gente poder avançar ao longo do ano. Essa foi a lógica da gente fazer de uma maneira mais condensada. A outra coisa que vocês viram também é que, infelizmente, não dá para fazer caber, não, uma aula de Lacan com um dos dias de seminário. Então, tem alguns dias que vão ter algumas condensações porque os que tiveram aqui o ano passado viram que é um negócio que é difícil porque foi um seminário muito deus e as questões vão ser obrigados a tolerar uma certa margem de incompletude, que é quase uma maneira mais adocicada de dizer que tem muitos aspectos que não vão ser possíveis serem totalmente debatidos. Mas a nossa ideia é se a gente conseguir pegar os elementos principais e a gente poder fazer um trabalho com eles que a gente possa se apropriar disso, que a gente possa fazer uma elaboração conjunta e aí nós vamos ter então o nosso objetivo cumprido. Então, esse vai ser o quadro geral da proposta aqui nos seminários em torno desse seminário sobre a identificação. Nós vamos encontrar então na primeira e terceira e quinta-feira de cada mês nessa sala. A gente tem uma comunicação que vai nos mudar um pouco o rumo das coisas porque em geral a gente dispunha dessa sala das oito e meia às dez e meia. Nós fomos comunicados pela direção do prédio. Vamos ter que finalizar as dez horas a partir da próxima vez. Então, hoje nós podemos ficar até as dez e meia mas a partir da próxima vez nós vamos ter que combinar como vamos fazer. Muito bem. Vocês conseguiram dar uma olhada nessas primeiras aulas? Nós temos algumas versões que circulam do seminário nove. Ele não foi ainda a gente não tem a versão oficial já que ela me leva o executor designado por Laqueta esse trabalho de fazer a versão digamos canônica do seminário mas a gente tem versões paralelas que circulam. Eu tenho aqui comigo que eu consegui imprimir uma versão muito antiga que é a versão da Lipsy que é uma livraria importante da Ruy de Lezikov em Paris que tinha toda a única durante o tempo era a única que tinha todos os seminários do Laqueta. Então, a partir da transcrição das fitas gravadas do seminário tem uma que está disponível no Staffer no site Staffer mas está em francês e tem a versão que foi estabelecida em Recife pelo Círculo Freediano de Recife que é uma boa tradução e uma edição bastante acessível. Então, eu sugiro aos que podem ler em francês que lessem diretamente na versão de Staffer que é disponível gratuitamente na internet todos vocês conhecem lá o site de Staffer vou colocar aqui para vocês que é o primeiro contar se inscreve assim vocês entrem Staffer aí vocês podem eles têm todos os seminários bacana e mais coisas escritos enfim então é muito rico o Patrick Valas tem um trabalho sistemático sobre esses seminários que é extremamente útil extremamente importante então essas seriam as referências fundamentais certo? vocês conseguiram dar uma olhada nessas quatro primeiras aulas? aquele silêncio que é grande foi? algumas bom eu vou a minha ideia é hoje fazer uma apresentação dessas quatro primeiras aulas de uma maneira que possa ser interessante para vocês para os que já leram e para os que não leram pelo menos terem uma espécie de das grandes avenidas de abordagem desse dessas quatro primeiras lições de lágrima eu vou propor para vocês que como não vamos ter que fazer muita coisa em pouco tempo quatro aulas em um livro relativamente curto se vocês concordarem eu vou tentar fazer uma exposição geral nessas quatro aulas mas a gente vai fazer o debate no final muito bem primeiro vou dar uma visão geral dessas quatro aulas nós estamos ainda no Lacan que está sob um debate de influência um um esforço grande de fazer o que ele chamava de um retorno a Freud e esses primeiros dez seminários onze seminários são marcas bem claras desse retorno a Freud porque ele via então o movimento psicanalítico em pane o movimento psicanalítico em crise no sentido de que a versão digamos pós-freudiana que vigorava uma hegemônica a associação psicanalítica internacional nos anos cinquenta que nós estamos comensivos nos anos sessenta era uma versão que praticamente dispensava a leitura de Freud Freud era uma leitura digamos histórica da psicanálise nós estamos depois da grande diáspora dos psicanalistas judeus europeus que no período da guerra emigraram para fora da Europa vieram da América Latina e foram dos Estados Unidos que é a versão principal que reina lá era uma versão muito marcada de uma psicologia do ego ou seja questão do ego é central questão do eu é central mas de uma versão muito muito conforme aos ideais do American Way of Life a ideia de uma clínica centrada no fortalecimento do ego como intermediário das funções e o mundo os psicanalistas americanos vão desenvolver uma quarta dimensão da psicologia a dimensão adaptativa tem dimensão topológica dinâmica tópica dinâmica econômica depois vai ter a genética e eles vão introduzir adaptativa a genética vira depois depois vai ter adaptativa ou seja o ego é concebido como a sede do sujeito uma instância de razão que é que tem por função reconhecer as pulsões e filtrá-las de modo que o sujeito possa dar vazão ligamente àquelas que sejam compatíveis com uma adaptação ao meio e que o conflito seria ou bem entre o ego e as pulsões ou bem nessa meditação que o ego faz com o mundo o analista se ofereceria então uma espécie de um ego a ser copiado uma espécie de um modelo de um eu que pode lidar de uma maneira madura com o domínio das pulsões com a adaptação aos ideais da cultura e que enfim o elemento central dessa dinâmica seria um eu muito próximo desse eu que ele vai falar tanto desse eu cartesiano um eu que é racional que é autônomo que é transparente a si mesmo tem um acesso direto a si mesmo então ele fica numa posição privilegiada de conhecimento de si ninguém sabe melhor de mim do que eu mesmo enfim tem uma alta transparência e é capaz de deliberar a partir de razão então essa ideia da força do ego as pulsões são dominadas pela razão o ego deve dominar as pulsões ele deve discriminar o que é fantasia da realidade ele deve saber o que é esperado dele no mundo ele deve ser capaz de fazer uma função de homeostase de se adaptar ao mundo então a proposta de um retorno a fronte veio para Lacan uma espécie de uma denúncia com isso é perder o essencial da peste perder o essencial da novidade freudiana que Lacan vai tentar exprimir tomando a famosa frase de Freud nas novas conferências de introdução a psicanálise que ele vai falar vou esvar zu ich verbo que o Strat vai traduzir mais ou menos onde está o id no final das contas dizem até o e deve reinar o e deve controlar o id o id deve ficar submetido ao e é interessante porque o Freud coloca ex ex-ish com maiúsculo está se referindo de fato a instâncias psíquicas da metapsicologia dele e que Lacan vai dizer olha o que se perde na psicologia é a radicalidade da proposta freudiana que deve ser lida assim lá onde isso está vivo eu enquanto sujeito adivino ou seja ao contrário a ideia não é de que o sujeito seja uma instância de razão de clareza de transparência mas que ele possa justamente ele vai ser eu a partir da vida do isso que vai ser na maneira que ele torna viável esse isso num mundo que vai haver a possibilidade de uma realização do sujeito vocês vejam também claro que eu estou passando disso de uma maneira relativamente rápida para a gente poder discutir a proposta do seminário da identificação vocês vejam a importância que isso tem por exemplo a gente pensar uma psicopatologia não apenas no uso da psicanálise ou no uso da psiquiatria mas numa teoria geral da patologia porque lido da maneira que o Lacan coloca quer dizer então o patológico é o momento que o sujeito não pode se realizar enquanto tal não pode se realizar a partir da sua âncora propriamente no uso ele está desvinculado de qualquer vida real na sua no seu poder adivinha ele não tem fundamento propriamente funcional para a sua existência então isso muda a ideia da patologia então a patologia não é simplesmente a doença essa patologia lá onde o sujeito não pode mais ter uma realização enquanto tal e muda a ideia da direção do tratamento a direção do tratamento passa a ser algo diferente de simplesmente uma normalização ou de uma adaptação pode conceber o tratamento como tornar viável o sujeito essa instalação do seu ser lá onde ele é isso e como ele pode viver no interior do laço social com isso ontem eu estava discutindo lá com meus alunos lá no departamento de psiquiatria da Unicamp na minha sala eu tenho um cartaz lá com o filme do Estamira então quem pensa na Estamira do ponto de vista do tratamento a Estamira não foi normalizada ela permanece bastante anormal num certo sentido está bastante ela continua vivendo no lixão ela continua com um delírio mais ou menos mas ela consegue uma equação para ela própria ela consegue tanto existir quanto se manter no interior do laço social e esse interesse do filme também mostra essa dimensão um pouco do Polônios no Hamdan o Polônios olha o Hamdan se spoilou mas tem gênio mas a Estamira interpela o laço social se mantém no Estamira ela se sente existindo então no fundo a questão da patologia e essas pessoas que tratam a câmera vão ser fundamentais para se pensar não apenas em psicanálise na clínica em geral o que é a direção do tratamento para sentir os processos a gente pode pensar o tratamento como algo diferente simples normalização ou normatização algo diferente transformar desorda em ordem a Estamira a Estamira em uma certa desorda e essa desorda é fecunda e mais do que isso a Estamira se sente existindo naquele tipo de equação que ela conseguiu quem trabalha com pacientes psicóticos vem frequentemente certos tipos de tratamento produzem neles as seguintes doutor eu estou bem eu consigo trabalhar eu consigo entrar na minha vida só que não sou eu se eu tiver essa experiência essa é uma experiência frequente é comum a gente escutar isso também se utiliza fazer tratamentos exclusivamente com antidepressivos não estou dizendo que eu sou com antidepressivo por contrário dentro de um programa de tratamento de uma direção também pode ser fundamental o programa de fazer do antidepressivo ou tratamento a direção de tratamento não é transformar um deprimido num antideprimido não é que torna uma existência viável para aquele sujeito para as modalidades dele uma relação ética com a classe social que é uma coisa completamente diferente mas eu estou dizendo tudo isso que se quase esse seminário não é que está nesse esforço é um esforço de um retorno a Freud de modo a fazer duas operações principais por um lado devolver a psicanálise a dimensão radical que seja uma experiência na qual o sujeito possa se encontrar com Freud chamar um quer um lucro um centro de um zero vezes o centro do nosso ser e de tratamento que o sujeito possa existir se reencontrar uma forma de existência a partir do centro do ser que isso deve orientar a ética de qualquer clínica e aí a gente vê então a defasagem que pode ter uma clínica centrada na normalização ao preço do sujeito não ser mais ele ou não se existir a partir dele próprio em uma clínica seja ela psicanalítica ou não mas que se sirva dessa ética psicanalítica fundamental uma crítica uma crítica da centralidade da noção do ego o que vai fazer com que ele se interrogue necessariamente sobre o que é o sujeito a questão do sujeito aqui estamos no centro desse debate o centro de um debate fundamental que interroga o sujeito e que interroga a radicalidade da psicanálise que é o problema da identificação vocês vejam nos seminários anteriores ele está no debate também com noções freudianas era um retorno a Freud ele tem lá um seminário sobre o primeiro os escritos técnicos de Freud o segundo sobre o segundo vocês vejam sobre a questão do eu o terceiro sobre a psicose quando o quarto quando ele vai ver eu queria fazer uma crítica daquilo que era central já na psicanálise o problema da relação do objeto as formações do inconsciente a questão do desejo das temáticas freudianas por excelência aqui nós estamos com um tema freudiano central a questão da identificação que vai permitir para Lacan tentar formalizar então qual a relação do erro com a questão do sujeito ele vai tentar demonstrar isso de uma maneira formal bom então eu vou depois desse preâmbulo eu vou me permitir trazer alguns pontos que parecem fundamentais de cada uma dessas quatro altas para esse cláusice que já as leram e para orientar uma primeira abordagem uma primeira leitura de quem está entrando no seminário ele vai tomar então esse tema freudiano que vai se dar explicitamente usando o termo de identificação colocando de cara o que é a sua hipótese a sua tese central que questão de identificação se refere fundamentalmente a relação entre o sujeito e o significante uma tentativa a identificação vai ser uma explicitação da programática do sujeito ou seja ela vai solicitar uma interrogação sobre as relações entre a linguagem e a verdade e por extensão entre a verdade e o grande outro tudo isso com mais detalhes para não ficar tão abstrativo assim ele vai começar então se interrogar o que mesmo quer dizer identificação o que é esse idêntico que tipo de de questão que é colocada finalmente pela identificação ele vai dizer trata-se de uma relação ao mesmo o mesmo o mesmo é igual é uma questão então a toxicidade o que é a mesma idade e ele vai tentar também mostrar claramente e isso é uma coisa que é importante para quem está abordando o seminário pela primeira vez a distinção entre identificação e identidade e é interessante a gente falar de identidade porque identidade é um tema extremamente presente nos nossos debates contemporâneos das identidades hoje todo o plano da identidade de gênero as identidades das minorias o respeito as identidades minoritárias enfim e basicamente então a operação que o Lacan vai fazer no seminário é mostrar que identidade é basicamente um fenômeno do imaginário em que imagem eu vou com que imagem eu vou me representar a mim mesmo e que é concretamente diferente do problema da identificação que em última instância vai nos exigir